Estamos aqui na Câmara Municipal, no auditório principal aqui da Câmara, onde hoje está sendo realizado uma conferência envolvendo o Conselho Tutelar com todas as autoridades do município de Sapezal. Com o programa, com o projeto e também uma campanha, meu corpo é um tesourinho. Então, por isso, vamos acompanhar as falas das autoridades que estiveram presentes na data de hoje. É muito importante que toda a sociedade saiba que o Conselho Tutelar vem desenvolvendo esse projeto. Meu corpo é um tesourinho, visto a necessidade do município, que é um município pequeno, mas só que tem muitos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar vem com esse projeto no intuito de proteger e prevenir as nossas crianças. Foi um projeto que foi elaborado por nós, do Conselho aqui de Sapezal, e que vai ter não só esse mês de maio, que foi onde a gente já veio, tendo as palestras com as crianças da rede pública, estadual, e posteriormente também vamos atingir as escolas privadas, e não só no mês de maio, mas também no ano todo, porque é uma causa que não pode parar nunca. Então, a importância do Conselho Tutelar estar envolvido nesse sistema e buscar a voz da população é importante, né? É muito importante. É importante que todos estejam com a gente nessa causa, né? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Só a rede de proteção a gente não consegue fazer nada. É preciso que todos venham com a gente na causa. Ligue, diz que sim, denuncie, ligue no Conselho Tutelar, ligue na ouvidoria da promotoria, que é o 127, porque um ajuda o outro, né? Todos temos que nos proteger, e proteger nossas crianças e adolescentes, que são o principal dessa causa. Esse grande desafio para fazer palestra para as crianças e adolescentes aqui em Sapezal, na zona urbana e rural, foi algo bem difícil, por conta que nós acompanhamos, e teve vários relatos de crianças e adolescentes que não sabiam o que estavam sendo violentadas e elas relataram. Ah, professora, aconteceu isso comigo. As crianças não sabem o que são partes íntimas. Então, a gente chama os pais, os educadores, para conversarem com as crianças e adolescentes, explicarem o que são as partes íntimas, que os adultos não podem tocar, que o nosso corpo é um corpo, somos o tempo vivo do Espírito Santo, nosso corpo é um tesourinho, o nome do projeto, as meninas do Conselho Tutelar. É algo que é difícil muito de ser tocado, de falar. Eu conversei com as crianças aqui, eu falei, gente, não é fácil de falar, mas é preciso falar. As meninas do Conselho Tutelar de Sapezal, foi um trabalho genial, eu participei de 15 palestras. A violência sexual, a exploração sexual aqui no município, ela é, apesar do pessoal não ter conhecimento, da população não ter conhecimento, mas é bem grande, chegam vários procedimentos, várias denúncias até a Polícia Civil. Todos que chegam, nós apuramos, né, através de procedimentos de investigação, e aqueles procedimentos que realmente comprova-se que o autor do delito cometeu qualquer tipo de abuso contra criança e adolescente, Polícia Civil conclui o inquérito policial e remete ao Poder Judiciário. Doutor, essa campanha vem de encontro do que está acontecendo no nosso país, né? É, a campanha é nacional, né, o mês de maio aí, ele é feita a campanha em âmbito nacional, e no município de Sapezal foi feita uma ótima iniciativa aí do Conselho Tutelar e do CREAS para combater esse tipo de crime, já que é um crime tão grave. A campanha é uma campanha nacional, todos os meses de maio, para a conscientização da população em geral acerca dos efeitos, né, dos nefastos efeitos acerca da exploração e abuso sexual infantil, e também das formas que as pessoas que têm o conhecimento de algum tipo dessas ocorrências podem fazer para denunciar de forma sigilosa, de forma anônima, para que esses agressores sejam efetivamente punidos e a integridade física e sexual das crianças e adolescentes sejam preservadas. Bom, é importante que todos os poderes possam estar juntos, né, doutor? Exatamente, porque sozinho ninguém consegue resolver, então é preciso uma atuação integrada entre Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Saúde, de Assistência Social, até mesmo a de Educação, porque muitos dos casos são noticiados na escola, também a Delegacia, Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, é preciso uma atuação integrada para conseguir uma melhor efetividade. É uma campanha muito importante, encabeçada aqui pelo Conselho Tutelar de Sapezal, teve a participação do CREAS, que são órgãos de extrema relevância, principalmente quando o assunto é criança e adolescente. Importante por quê? Porque os dois órgãos são nossos olhos, na rua, no dia a dia, eles verificam exatamente o que está acontecendo com a população, então eles são órgãos de apoio, são amigos e auxiliam o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, a Defensoria, a evitar que direitos de criança e adolescente sejam violados. Então, qual que é a mensagem principal aqui? Verificou alguma coisa errada? Seja abuso sexual ou qualquer outro direito, procure o Conselho Tutelar, procure o CREAS, procure a polícia, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, porque nós estamos aqui para ajudar. Se alguma coisa está acontecendo, nos conte. Ela tem diversos canais no site, telefones que são anônimos, você não precisa se identificar. Isso é muito bom, só precisa relatar o ocorrido. E a gente, dali para frente, nós tomamos as providências devidas. Então, os acessos, os canais são inúmeros. Não deixe de falar caso você tenha visto, presenciado ou ficou sabendo de alguma coisa errada.